Música No departamento botânico a gente tem o Herbalo, que se chama Herbalo, departamento, que ganha uma sigla chamada RBR. Então, esse espaço, atualmente, é um espaço provisório. A gente está com um prédio sendo construído para abrigar essa coleção. O Herbalo é uma coleção de plantas, que a gente estuda, uma planta herborizada, seca, que é utilizada nos estudos de taxonomia, com vários fins. Música Então, a representação da biodiversidade que a gente tem no Brasil hoje, estão nas coleções científicas. E uma das coleções seria a coleção de Herbalo. Tem a coleção de insetos, de animais vertebrados e tal, e tem a coleção de plantas, que é o Herbalo. Você não disse o seu nome, como que é? Ah, meu nome é Marcelo. Marcelo do que? É, Marcelo da Costa Souza, professor aqui no departamento de botânica. Leciona as disciplinas de morfologia, organografia vegetal e sistemática vegetal. São as disciplinas que a gente ministra aqui no departamento. Para os cursos de engenharia florestal, agronomia, curso de biologia, licenciatura de ciências agrárias. São vários, temos vários cursos da universidade que fazem as suas matérias. Que fazem as disciplinas do departamento de botânica, exatamente. Quando encontrar, guarde uma pra mim, depois de olhar e olhar, vou esperar o tempo que ela durar, fazer um rosário, cordão cor-de-rosa e muitas com as... E aí tem esse espaço aqui, que é onde funciona a curadoria do Herbalo. Que é onde a gente faz toda a informatização dos dados da coleção, para tornar esses dados mais acessíveis ao público. Na verdade, até há pouco tempo, todos os dados que nós tínhamos na coleção tinham uma dificuldade muito grande de se acessar. Você tinha que efetivamente estar presente na coleção. Então vocês estão digitalizando, porque eu posso acessar, por exemplo, de onde eu moro, lá em São Paulo? Atualmente não. Mas a intenção é essa. A intenção é essa, exatamente. Porque está em processo. A gente está incluindo todos esses dados numa base de dados. E num passo futuro, vamos digitalizar todas as amostras, para também ficar tudo isso disponível para a comunidade. Isso é uma iniciativa que vem sendo, assim, cada vez mais, as coleções vêm cada vez mais tendo essa finalidade, tendo essa iniciativa de informatizar, de disponibilizar, porque é o que vai facilitar a gente exatamente saber quantas espécies ocorrem na flora do Brasil. E o intercâmbio científico, não é Deus? Exatamente. A Unicamp tem o projeto lá do, a coleção brasileira, do, 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 do Martius, né? Que está tudo disponibilizado pela internet. Isso. Foi um convênio que eles fizeram com a universidade americana, que era a que tinha a coleção dele que errada. Isso, assim, na verdade, nós temos essa coleção aqui, ó. Você tem a coleção do Martius aí? Isso, nós temos duas, né? São poucas as instituições que têm exemplares da flora brasileira. Nós temos duas. Ai, que maravilha! Olha aqui, Luleta. Isso pra mim, que soprou a sua história, isso é uma raridade. Eu conheço de ouvir falar, mas pessoalmente é a primeira vez que eu estou vendo. Esse sim. Esse é um exemplar da flora brasileira, do Marços. Duas coleções, duas... Duas? É, nós temos essa que está nesse armário aqui, e temos um outro armário ali na curadoria. Ai, que maravilha! Porque, na verdade, o departamento de botânica, o herbário, por exemplo, esse herbário aqui, o ano que vem vai fazer 100 anos, né? 100 anos! Em 2016 faz 100 anos. É o mais antigo do país, né? Não, então, o mais antigo é o do Jardim Botânico. É, do Jardim Botânico. É o do Museu Nacional, e logo em seguida do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É, mas do ponto de vista de instituição universitária, esse é o mais antigo. Isso. Então, aqui seria a terceira, acredito. Instituição de pesquisa, mas instituição universitária, esse é o mais antigo. De herbário, exatamente. É um herbário bastante antigo. Então, uma dessas coleções, exemplares do Marços, pertencia ao departamento de botânica, né? E um outro foi doado por um outro departamento aqui da universidade também. Qual foi? Que era o departamento de entomologia, tá? Que doou... É uma raridade, porque... Não sei se entomologia e fitopatologia, alguma coisa assim, que doou uma outra coleção pra gente. Que é muito útil, assim, até hoje... Ainda é válido. Muito válido. Até hoje, a maior... Assim, muitas das espécies que a gente estuda, que a gente tem na flora do Brasil, o único registro, a única descrição da planta, da espécie... São essas que estão aqui no livro do século XIX. Você poderia abrir pra gente ouvir? Então, vou tentar ver só a capa aqui, né? Primeiro, flora da Brasiliense. Esse é o volume 6, parte 1 do volume 6, né? Vamos ver aqui se tem... Então, toda a capa... Aqui fala da... A gente coloca... É, isso aqui, assim, né? No laboratório, na prática, ia ser mesmo. No século XIX era pior. O cara levava... É porque eu comprei os livros dele, é que ele escreveu três livros. Ele e o imperador que ajudou, sabe? Deu dinheiro pra ele. Ele ficou três anos no Brasil e o resto da vida só pensa em vir aqui. Sim. Ele trabalhou o resto da vida com base nos três anos de pesquisa de campo. Exatamente. Isso é uma maravilha. Pra mim, que eu não sou botânico, sou historiador... Não, você imagina, não. Ele ainda veio aqui. Tiveram botânicos que desenvolveram a monografia específica da família, de uma determinada família, que nunca vieram aqui. Nunca vieram. E receberam todas essas coletas feitas pelas expedições do Márcio, e os demais colaboradores no Brasil. Levaram todo esse material pra Europa. É muito interessante isso, porque eu aprendi, lendo, como professor de história, fui pesquisar a história da ciência no Brasil, desde que a princesa Dona Leopoldina veio, em 1816. Aí ela trouxe, porque ela gostava de ciência, ela trouxe um navio, três navios, se não me engano, cheio de cientistas e veio ele da Bavária. Mas, claro, a visão da ciência de antes era diferente, era eurocêntrica, colonizadora. Ele veio, na verdade, o que hoje a gente chama de fazer a bioperataria. Porque ele levava da floresta, nossa, as orquídeas, ele trazia umas latas, isso que me interessava, como que era o dia a dia. Ele contratou escravo, não sei se foi um ou dois escravos, e eles tinham mulas, e as mulas tinham medo de onça, era meio problema, fugiam, às vezes. E ele ia enchendo nas latas as espécies, e assim que podia, mandava e embarcava. Ele passou três anos, mas ele não foi acumulando, porque era impossível acumular três anos de... Sim, sim. Ele ia, assim que enchia e podia, embarcava pra Alemanha. Então, os herbários da Alemanha estão cheios de espécies brasileiras. Sim, sim. Por isso, mas eu até... E não era parte do Jardim Botânico, não é? Sim, eu nem diria, assim, uma bioperataria, assim, porque, na verdade, era o conhecimento do mundo, né? É, daquele contexto, né? Hoje é que a gente chamaria isso, mas eu estava estudando o Gulemax, e o Gulemax, que era brasileiro, ele foi descobrir a flora brasileira lá no Jardim Botânico de Berlim. Aí ele se descolonizou em Berlim e voltou pra cá completamente diferente. Aí ele foi valorizar aquilo que não se valorizou. Eu fui pesquisar as obras do Gulemax por causa disso. É, eu tive oportunidade, assim, a região que eu moro aqui no Rio de Janeiro é a região que foi meio que desenvolvida culturalmente pelo Gulemax. Com a cultura de... Qual que é a região que você mora? De Guaratiba, a ilha de Guaratiba, com a cultura de produção de plantas ornamentais. Então, eu, sem querer, desde pequeno, tinha... Você conviveu com o Gulemax. Mas o Gulemax está tão presente aí na história brasileira, sabe? Porque ele é um artista, um cientista, um botânico. Na verdade, ele se dizia, não sou um botânico, mas ele era um arquiteto, a formação dele, se eu não me engano. Sim, ele é formado em Belas Artes. Belas Artes, é. Mas é porque a arquitetura, o curso era... O Niemeyer fez lá, era lá na mesma instituição que o Debré fundou. Isso. Mas ele está tão presente, por exemplo. Eu fui criado em Brasília, então... Uma boa parte dos projetos paisagísticos de Brasília tem Lúcio Costa, Niemeyer e Bulemax, exatamente. Então, fica entranhado na nossa vida. Exato, exatamente. Então, o Bulemax, eu acho que aqui, por exemplo, a nossa instituição, vários botânicos tiveram ligações muito fortes com o Bulemax. A doutora Graziella Barroso, que eu falei, tinha uma ligação, era... Ela era uma das instituições brasileiras, porque eu tenho uma... Ele filmava, ele saía com as expedições e filmando. Ele gostava muito da doutora Graziella. Ela tinha uma admiração muito grande pela doutora Graziella. Talvez eu conheço. Porque eu conheço jovens que acompanhavam. Eu passei a cópia para a minha filha, que foi veiculado na TV Brasil. Era expedições, né? Não, não era expedições, era uma série de Bulemax com filmes feitos pela equipe do Bulemax mesmo. Aí, talvez, se ela esteja lá, porque tem uma jovenzinha e depois ela está dando depoimento depois. Aí, ele já tinha morrido. Sim, na verdade, a doutora Graziella é uma botânica que foi reconhecida mundialmente. Então, ela foi premiada em Congresso Internacional de Botânica como uma importante cientista. Ela é uma das, também, pesquisadoras que foi reconhecida como pesquisadora do Brasil, importante pesquisadora do Brasil, pelo CNPQ, né? E a doutora Graziella tem, talvez você já esteve no sítio do Roberto Bulemax? Ainda não tive oportunidade, porque não dá tempo, é muita coisa, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu estou achando mais interessante conversar com você aqui antes de ir lá. Então, porque lá no sítio tem um sombral que o Bulemax fez, desenvolveu, e homenageou a doutora Graziella. Então, é um sombral Graziella Barroso. Então, você vai ter oportunidade de lá. Ela escreveu um livro sobre ele, né? Não, na verdade, não. Ela era bem focada em formação de botânico. A doutora Graziella é uma pessoa, eu fui o último orientado dela. Ela faleceu quando me orientava no mestrado. E ela se preocupava nisso, em formar botânicos, né? Então, eu desenvolvia material didático para que os botânicos pudessem acessar. E orientava vários botânicos, dava cursos, disciplinas na Unicamp. Foi uma pesquisadora que orientou durante muito tempo na Unicamp. Os professores lá da Unicamp também têm uma ligação muito forte com a doutora Graziella. E o Gulliamarcus tinha essa ligação porque ele mandava plantas para ela identificar aquelas plantas que ele coletava. As espécies, por exemplo, das Araces, que é uma família que ele gostava muito. E ela tentava ajudá-lo identificando. E ela, da mesma forma, ela gostava muito do Gulliamarcus. O Gulliamarcus apareceu antes dela. E ela falava, ah, eu tenho muita saudade do Gulliamarcus, né? Então, tinha sempre esse... Ele levava a casa dele, que hoje é o sítio. Ele doou, né? Isso, e ela morou próximo a ele, lá em Guaratiba também, num bairro bem próximo lá, onde tinha o sítio do Gulliamarcus. Onde tem, onde tem. É onde fica a coleção efetiva do Nosso Herbário. Nosso Herbário, como eu falei, foi fundado em 1916. Vai fazer 100 anos no ano que vem, em 2016. É um herbário importante. Nós hoje temos, de amostras registradas, cerca de 35 mil, 36, mais de 36 mil exemplares. Maravilha. Não é nada comparado ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem mais de 500. É mais antigo também. Que tem mais de 500 mil registros de plantas, né? Mas que tem uma dinâmica muito maior do que o nosso, obviamente. Mais estrutura. Mas nós temos uma coleção importante, com vários tipos, que são exemplares que os taxonomistas botânicos utilizavam para descrever uma espécie nova. Então, para descrever uma espécie nova, a gente se baseia numa escata, num espécime depositado no herbário. E a gente tem que citar aquele espécime na obra que você publica, para ser referência daquele nome ali que você está dando, né? Você está publicando. Então, nós temos vários tipos aqui na nossa coleção. Nós temos uma coleção importante de espécies têxteis, que foram estudadas por um professor que meio que fundou, desenvolveu esse herbário, que foi o professor Honório Monteiro. É o que tem uma placa ali. Tem uma placa ali fora, exatamente. O professor Honório Monteiro foi um dos fundadores da Sociedade Botânica do Brasil. O primeiro congresso nacional de botânica, que teve a primeira reunião da Sociedade Botânica no Brasil, aconteceu aqui na Universidade, aqui na Rural, na Universidade Rural, em 1950. Então, teve um papel importante no desenvolvimento da botânica. E aqui nós temos os exemplares. São... As amostras ficam guardadas. São as amostras? Podia eu mostrar um... Eu não sei o que é isso. Eu posso pegar e mostrar ele para vocês. Então, aqui eu vou pegar. Isso é legal, porque quem não conhece, vai conhecer através desse vídeo. Uma armada organizada em ordem alfabética. Então, aqui eu peguei alguns exemplares da coleção do herbário. A coleção está organizada em ordem alfabética, né? Tem ordem alfabética de família, de gênero, espécie. Nós temos algumas coleções separadas da coleção que nós chamamos geral. Que são coleções de projetos específicos que o departamento desenvolveu projetos de pesquisa. Que é a área da... Ristinha da Marambaia, ou a área da Marambaia. Então, tem a coleção Marambaia. E tem a coleção Tinguá, que é uma outra reserva, uma unidade de conservação também. A reserva biológica do Tinguá. Que estão inseparados, né? Porque ainda estava sendo divulgado informações dessas unidades. E para facilitar a pesquisa, estavam inseparados. Atualmente, a gente... Na transição para o novo espaço do herbário. Que é o novo prédio que está finalizando a construção. Nós vamos unificar tudo isso numa coleção só. Nós, infelizmente, hoje, esse espaço é muito restrito. Nós não temos espaço para crescer. Nós não temos espaço para abrigar novas coletas. Então, por isso que esse novo prédio está sendo construído. Para abrigar novas coletas. Para a gente poder desenvolver. Já que nós temos vários cursos aqui que tocam a disciplina de botânica. Os conteúdos de botânica que precisam de espaço. Então, aqui é uma escata. Esse cata é esse tipo de arquivo. Isso. Esse cata é essa amostra. Uma amostra. Essa forma que a gente guarda essa informação. Então, esse cata, ela vai com o ramo da planta coletado. E com a informação dessa planta. De coleta dessa planta. Então, aqui nós chamamos a etiqueta desse cata. Que tem informações da família botânica. Do nome da espécie, do gênero. Da localidade em que foi coletado. Informações sobre a planta no seu ambiente natural. Possivelmente informações que a gente não tem como trazer para esse cata. Não tem como trazer para a coleção. Tem que ser verbalizado. Tem que ser verbalizado descrito aqui nessa etiqueta. Altura, cor da flor, se está em fruto, se está em flor. A data da coleta é importantíssima. E o coletor. A pessoa que fez essa coleta. Com o seu número de coleta. Isso também é importantíssimo. Ter o registro de quem coletou. E qual o número sequencial dessa coleta. O número sequencial de quem está coletando. De quem está coletando. Então, todo coletor é importante que faça um número de coleta. Ele vá registrando sequencialmente as suas coletas. Em número. Para que facilite também o resgate da informação dessas coletas. Por quê? Normalmente, nós fazemos mais de uma coleta. Mais de uma coleta por espécie. Por indivíduo. Eu coleto cinco ramos de uma planta, por exemplo. Um desses ramos, nós vamos montar essa escicata. Outros ramos, que nós chamamos de duplicatas, vão estar agregados a essa escicata. Só que nós podemos manusear. Manusear. Não só manusear, mas também trocar com outras coleções. Eu posso fazer um intercâmbio. Mandar uma amostra para o herbário do Jardim Botânico do Rio. Para o herbário do Kill Garden. Para que um pesquisador que é especialista nessa família aqui. Que está lotado naquela instituição. Faça a identificação correta. Ou que confirme a identificação dessa espécie. Então, ele fazendo essa identificação. Eu consigo atualizar minha base de dados. Eu consigo atualizar minha coleção também. E uma forma que facilita da gente fazer essa busca dessa informação. É pelo número do coletor. Do registro do coletor. Eu sabendo o número do coletor. Essa planta, essa amostra pode estar aqui no Brasil. Pode estar no Rio de Janeiro, em Brasília. Ou lá na Inglaterra. Que eu vou conseguir acessar pelo número do coletor. Essa informação. Tá? Então, é importante ter esse número de registro do coletor. Mas vamos sentar um pouquinho. Me contagie também, assim, sabe? Mas está ótimo. Você está falando muito bem. Você foi formado onde? Eu fui formado aqui. Na Uru? E que década? Eu formei em Ciências Biológicas aqui em 2002. Você formou em 2002. Então, você já está no espírito do Eco 92. Sim. Já tinha passado. Da ecologia, do conceito de ecologia. Exato. Do ecossistema. Exatamente. Então, já tinha passado por essa fase que é importantíssima para o conhecimento hoje. que foi a Eco 92, a noção sobre biodiversidade, sobre a importância de conhecer a biodiversidade, de se preservar a biodiversidade. O quanto de informações que nós temos na biodiversidade que nós não conhecemos. Que não é só exatamente o nome da espécie, mas como as suas aplicações, seus usos, seus potenciais. Potencial econômico. Potencial econômico. Exatamente. E quando a gente fala em econômico, isso é a... Inclui muitas coisas. É. E a melhor... O têxtil que você falou ali, mas também a farmacopéia. Exatamente. E também o estético, que é o que o Bullermax fazia. Fazia, e acaba sendo a forma que toca a nossa sociedade, que é que... Ainda precisa aprender muito a gente valorizar as espécies nativas, no caso de Mata Atlântica, porque eu fico meio chocado, sabe? As cidades... O Bullermax falava isso na obra dele, na série de palestras que ele fez. Quando ele voltou da Alemanha contaminado, porque descobriu as espécies brasileiras lá no Jardim Botânico de Berlim, ele, então, ia para a Amazônia e ele ficava chocado, porque qualquer cidadezinha da Amazônia, na beira de rio, na praça, era repleta de espécimes exóticas. E eles não viam o quintal deles, a floresta amazônica, como coisa bela e boa para se valorizar na praça. Exatamente. Então, isso aí é o espírito colonizado que, por exemplo, a semana de 1922, a semana dos modernistas, que é o Vila Lobos, a Anitta Malfatti, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, e até o Sérgio Buarque de Holanda, e todos esses, não foi só nas artes também, na ciência. O Gilberto Freire vem depois, o Sérgio Buarque de Holanda, mas o Boulé Marx é fruto do modernismo, ele traz o modernismo para a botânica, que implica em descolonizar a mente. Exatamente. Não é isso? É valorizar o tropical. Exatamente, porque é uma forma, se a gente pensar assim, o que o Boulé Marx fez de valorizar o nativo, as espécies nativas, é uma forma de contribuir também para a conservação dessas espécies. E também está dentro dessa corrente, que esses naturalistas, como chamavam no século XIX, eles valorizavam aquilo que o colono e o colonizado não valorizavam. E aí, olha que interessante, o movimento oposto. O Boulé Marx foi lá e viu que eles, alemães, valorizavam aquilo que os brasileiros não valorizavam. Então, ele voltou diferente, fazer aquilo que era obrigação nossa, em primeiro lugar, não dos estrangeiros. Sim, sim, com certeza. E a gente vê isso, a importância que isso teve. Obviamente, ele tinha um apreço por diversidade, eu acho. Essa é a ideia que eu tenho do Boulé Marx. Não é só pelo nativo, assim, não. Ele queria ter espécies diferentes, mil espécies e uma espécie na coleção dele. Ele era um grande colecionador, que eu vejo. Conhecendo o sítio lá, o sítio do Boulé Marx, que é do Iphan, né? Você vê coleções de obras populares, de obras sacras, de cristais, de conchas e de espécies vegetais vivas também. Então, mas tem espécies vegetais vivas do Brasil, do Brasil todo, mas também... E do mundo, o conceito que ele tinha de ecologia não é exatamente o nosso, né? Porque esse conceito foi evoluindo. A gente está chegando no século XXI. Eu quero que você fale um pouquinho, como é que é a formação de um botânico ou de um biólogo aqui? É, então, aí o biólogo, por exemplo, é um curso muito abrangente, muito amplo. Eu acho que posso pôr, assim, de forma mais prática, a minha vivência. Eu entrei na universidade pensando em ecologia, porque eu acho que vim dessa onda... Da geração Eco 92. Eco 92. Então, eu vim dessa onda e, mais chegando na universidade, eu descobri a área da botânica, né? Que eu tinha muito mais... Afinidade. Afinidade, né? Pela minha formação desde garoto. Meus pais trabalham com plantas ornamentais e sempre tive as plantas muito próximas. Então, isso acabou, desde o início, me direcionando para a botânica. Mas muitos dos alunos que chegam para a biologia, eles ainda chegam muito perdidos, porque é muito diverso. Tem a zoologia, tem a genética, tem a fisiologia. Então, são áreas diversas. Então, dependendo da afinidade, como a gente estava falando anteriormente, tem efetivamente professores, né? Que chegam de biologia nas escolas, que acabam tendo menos afinidade por determinadas áreas da biologia e acabam não conhecendo tão ou não se especializando ou se desenvolvendo mais aquele conteúdo. Uma educação ambiental, no caso. É. Então, eu acho que a questão da educação ambiental é interessante porque é o que integra tudo, sabe? Eu acho isso importante. É uma coisa que... é uma tendência, né? Mas que não tem jeito, que realmente a nossa mente não cabe tudo. Mas é uma tendência hoje cada vez mais sermos especialistas, né? Mas isso não impede do diálogo interdisciplinário, né? Com certeza não. A educação ambiental é isso. É isso, exatamente. É onde você tem que ter o conhecimento do outono. Então, isso é o que a gente precisa desenvolver mais. E nada melhor do que a área da educação. Então, eu acho que hoje a gente tem aqui na universidade um programa voltado para ensino de ciências nas escolas, chamado PIBID, que integra vários conteúdos, né? Então, os alunos têm se desenvolvido nessa integração de informação. Porque a planta botânica não vive sem o animal, que não vive sem os insetos, né? Então, tem... E o próprio ser humano, né? Que interfere também. E todo o mecanismo de funcionamento, mecanismo biológico desses organismos se desenvolverem, é importante. Então, eu acho que a educação, essa linha, é o que a gente hoje tem notado maiores, assim, realmente desenvolve maiores transformações, né? Mas, num tempo um pouco passado, assim, isso não era bem desenvolvido nas universidades, né? Então, tinha as suas especialidades e essa integração não era tão grande. Mas eu acredito que atualmente isso tenha vindo a se desenvolver muito mais e a formação desses alunos tem sido muito mais integrada do que anteriormente. Você mesmo, pelo que falou, você dá aula para vários cursos, né? É. Como é que isso interfere no seu trabalho? Eu acho que é muito, na verdade, produtivo. Porque são visões diferentes, né? São alunos que chegam realmente com visões diferentes e perfis diferentes. Então, você tem um aluno da engenharia florestal, um aluno da biologia, um aluno da agronomia. São perfis diferentes que, para nós professores, é enriquecedor também. O diálogo que você manda. O diálogo que você tem, né? Então, o professor também aprende no seu ato de lecionar. Justamente com essas diferenças do seu público, né? Porque esse público tem questionamentos ou tem interesses, né? E isso é interessante. Então, eu acho muito interessante essa oportunidade que temos aqui. Você começou a dar aula aqui quando? Eu comecei a dar aula aqui em 2013, em novembro de 2013. Que eu retornei... Então, você é um professor recente aqui. É. Começando a carreira, você já dava aula antes? Já dava aula antes. Onde? Eu dou aula desde 2005. Na FAIF, passei por algumas faculdades particulares aqui do Rio. Foi uma faculdade em São José. Depois fui para a faculdade da Estácio de Sá, Universidade de Estácio de Sá. Teve a Unifeso, que é a Universidade da Serra dos Órgãos, lá em Teresópolis. Depois fui para a UFRJ, para o Museu Nacional, né? Você trabalhou lá? Isso. Passei dois anos como professor visitante. E depois vim para aqui, para a Universidade como professor adjunto, né? contratado efetivo aqui na Universidade. Então, a carreira da Universidade começa com professor adjunto, é isso? Isso, com professor adjunto. Exatamente. E depois o professor adjunto, ele evolui na carreira? Como que é? É, então, aí o plano de carreira das Universidades Federais segue professor adjunto. Aí tem vários níveis de professor adjunto, né? E aí depois passa para professor assistente. Também vários níveis, até chegar o professor titular, que é o áudio da carreira, né? O ápice da carreira mesmo. Minha pós-graduação foi, então, minha pós-graduação, eu saí daqui da Universidade Rural, em 2002, né? E fui para fazer o mestrado no Jardim Botânico do Rio. Na primeira turma da pós-graduação, lá do Jardim Botânico do Rio. Mas o Jardim Botânico tem mestrado? Isso, o Jardim Botânico tem mestrado. A primeira turma do programa de pós em botânica, do Jardim Botânico, foi em 2003. Então, eu fiz parte dessa primeira turma. Tem mestrado e doutorado. E eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá. No Jardim Botânico? Foi sequencial, foi em seguida. Eu saí daqui da Universidade, desenvolvendo um trabalho de pesquisa, na graduação, com a família Mirtácea, já. Então, desde a graduação, eu comecei a estudar a família Taxonomia de Mirtácea. Aí, fazia o estágio no Jardim Botânico com a doutora Graziella, identificando as espécies de Mirtácea da Restinga da Marambaia. Onde foi efetivado no meu mestrado, onde eu desenvolvi um projeto de pesquisa de todas as espécies que ocorriam naquela restinga, naquela região da Marambaia. Sobre o início com a orientação da doutora Graziella, e depois, com o seu falecimento, veio a professora Marli, a pesquisadora Marli Pires Morim, que veio me orientar. Então, eu desenvolvi esse trabalho com Mirtácea, na Restinga da Marambaia. Fechando o mestrado, eu, em seguida, iniciei o doutorado com a revisão taxonômica de um grupo, de um gênero, pertencente a essa família, a família Mirtácea. Então, o seu mestrado foi mais abrangente, o doutorado mais específico. Exatamente, exatamente. Eu acho interessante essa questão, dessa evolução do geral, porque me deu a oportunidade de conhecer várias espécies de vários gêneros da família. Então, me deu uma visão muito ampla sobre a família, como é que se identificava a família. E chegou a um ponto que seria importante para mim, um avanço realmente de conhecimento, mais a fundo, cada espécie de um determinado gênero. Que foi fazer uma revisão taxonômica, onde a gente precisa estudar não só a morfologia, mas também a biologia molecular, para comparar essas informações. E ter uma noção de como é a relação de parentesco entre essas espécies. Então, foi o que eu fiz no doutorado, com a revisão do gênero neomitrântico, que é um gênero endêmico da Mata Atlântica. A sua dissertação e sua tese estão disponíveis na internet? Sim, sim, estão disponíveis. Acessando o site da Escola Nacional de Botânica Tropical, que é lá no Jardim Botânico. Eu não sabia que o Jardim Botânico fazia pós-graduação, não estou sabendo agora. E isso é recente, não é? Como eu falei, a primeira turma foi em 2003. Isso eu acho muito interessante, porque eu acho que várias instituições de pesquisa podem fazer isso, não só as universidades. O Brasil tem já, eu acho que, uma massa crítica de instituições para fazer isso. E o século XXI está aí, para a gente ampliar esse leque. E até então, até essa época que foi criado o curso lá do Jardim Botânico, no Rio, em Botânica, a gente só tinha o programa de pós-graduação do Museu Nacional, que pertence ao UFRJ. Então, depois veio a do Jardim Botânico e hoje nós temos outros programas de pós aqui no Rio, que caminham pela área da botânica, da ecologia vegetal, como na Universidade UERJ. Aqui mesmo nós temos as ciências ambientais. Então, tem outros cursos que caminham pela área da botânica, que a gente também pode desenvolver pesquisas aí nessa área. Depois que o material é coletado no campo, a gente prepara, em umas prensas, para ser herborizado. Isso aqui como é que chama? Então, nós chamamos de herborização, que é o processo de secagem material. Mas isso que fica dentro do jornal, como é que chama? Tem um nome específico? Aqui são as amostras, que vão virar as cicatas. Então, antes de se tornar a cicata, esse é o processo. Esse é o procedimento. Isso aqui é com luz quente? Com luz quente. Isso é uma luz de estufa, né? Para justamente o calor ressecar o material, para que a gente possa... Quanto tempo dura aí? Então, dependendo do material, tem diferença. Por exemplo, de um cactos, que é bastante suculento, né? Para uma árvore, para o ramo de uma árvore. O cactos demora mais? Demora mais. Mas um ramo, de forma geral, de uma planta, com essa quantidade de luz aqui, de calor, e preparado com essas cicatas. Acabou a energia. Preparado essas cicatas com uns laminados corrugados de alumínio, onde ventila e esquenta bastante, isso em um dia, em dois dias já está seco. Estamos mudando de sala para quando o novo prédio estiver pronto, né? E aqui é um laboratório multiuso, vamos dizer assim, porque somos três professores diferentes aqui. Então, tem professor que trabalha com algas, com samombaias, tem professor que trabalha com biotecnologia vegetal, que é a professora Cheryl, e tem eu que trabalho com taxonomia, florística, estrutura de comunidade arbórea, aqui. Então, tem professores de formações diferentes. Então, aqui a gente tem a estrutura que a gente precisa analisar o material quando chega, lupa, microscópio, né? Então, a gente tem... Eu vi você não pede que. É legal. Então, aqui a gente tem as lupas que a gente examina o material. Isso é uma lupa? Isso aqui é uma lupa. Essa é uma lupa bastante antiga, mas é uma lupa de boa qualidade. E se fosse microscópio? Eu sou leigo? O nome correto é microscópio estereoscópio, que é o que a gente vulgarmente chama de lupa. Então, essa lupa tem vários aumentos também, mas não precisa usar a lâmina para olhar como o microscópio óptico, que a gente chama. E aqui a gente usa para descrever a flor, olhar as pétalas, olhar detalhes da folha. Então, a descrição das plantas, das nossas plantas, tem que passar por uma lupa. E essa lupa é uma lupa especial, diferente, diferenciada, que é uma lupa com câmera clara, que a gente chama, que nada mais é que esse braço aqui. Esse braço é um espelho que projeta a imagem que é vista por essa lupa, por essa lente. E essa imagem é projetada aqui do lado. Então, eu olhando pelas oculares, eu consigo ver a projeção aqui e fazer o desenho, o esquema da estrutura que eu estou analisando. Então, isso é bastante útil. É útil, né? Isso me lembrou um pouquinho certos programas de computador que fazem isso, mas digital mesmo. Isso, eu gosto muito de utilizar. Porém, agora, com a tecnologia, a gente já tem lupa, como essa aqui. E ao invés de ter essa câmera clara, tem uma câmera. Uma câmera efetiva ligada ao computador. Olha que maravilha. E aí eu faço a imagem, faço a foto da estrutura que eu estou vendo. E já sai na tela do computador. Já sai na tela do computador. É o que o Unicamp faz, sabe? Lá tem o laboratório de ótico, de fibra ótica, que é o mais potente da América Latina. E eu, com os meus alunos de nono ano, anualmente nós vamos lá. E é parecido com isso. Porque como foi financiamento do governo federal e do governo estadual, eles têm um compromisso de abrir para a comunidade. E vem gente da América Latina agendar ali para fazer. Aí eles pesquisam folhas, mil coisas assim. É parecido. É, então essa versão, assim, eu gosto muito da câmera clara, daquele de fazer o esquema. Mas pode fazer também a imagem. Pode fazer. É, a imagem do... Bem, eu sou negro, sei lá o que eu falei. Pode ter falado uma pressão de besteira aqui. Mas eu lembro que tem isso. Depois eu vou te mostrar, porque eu também faço o documentário. Quando a gente vai com os alunos lá, esse encontro dos meus alunos falando com os doutorandos da Unicamp, são alunos da periferia de uma favela e estão aprendendo. É o choque de cultura, é o choque de duas realidades opostas. A Unicamp é elitista e um sistema público de ensino que atende alunos de periferia. Porque lá não é como aqui não, viu? Lá os alunos que vêm da periferia ainda não conseguem entrar naquela universidade. Mas aqui a gente já está vendo muito. É, isso é complexo, né? A formação, a educação de base, né? Também que... É, porque lá é estadual, né? Lá é a universidade estadual, não é federal. Tem essas diferenças. Mas o trabalho que eles fazem lá é muito legal. Então, aqui é o meu espaço, né? Onde tem os computadores para fazer pesquisa, né? Hoje a gente tem a facilidade da internet que dá acesso a várias referências bibliográficas, né? Que antigamente a gente só conseguia indo à biblioteca, caminhando, pegando, pegando... Você é o papai da Loreta. Ah, sim, sim. Você está fazendo estágio aqui. Isso, isso. Você faz o que? Graduação? Engenharia Florestal, graduação. Graduação da Engenharia Florestal. Isso. E qual é o seu projeto, Felipe? O projeto é lá na Restingas do Rio de Janeiro. Restinga? A florística das restingas. Mas que restinga? Uma só ou várias? Do Rio, do Rio. Só algumas restingas que eu vou pegar do Rio. Então, é ele que vai desenvolver aquele trabalho com as espécies de Mirtácea de todo o litoral do Rio. De todo o litoral. Então, fazendo a catalogação e a ideia é desenvolver um guia de identificação das espécies que ocorrem nas restingas do Rio de Janeiro da família Mirtácea, que são vários. É a família mais representativa nas restingas. Se você for numa restinga, você vai esbarrar com uma Mirtácea, uma espécie de Mirtácea toda hora. Tem a pitanga, tem o pitangão. Mesmo na restinga? Na restinga é a área de vegetação que mais espécies de Mirtácea tem. Então, se comparar com outras famílias de caule lenhoso, que produz madeira, é a família com mais espécies. Então, é bastante importante ele estar desenvolvendo isso aí. Só prova agora. Essa prova de alguém foi muito ridícula. É muita pressão. Prova de quê? De entomologia prática. Muita pressão. Aí ele já fica. 20 minutos. 15 minutos. 10 minutos. 8 minutos. Estou falando da natureza, assim. É, natureza, você não pode morrer. É, mas assim, o negócio também, imagina. Eu tenho um inventário para fazer. Profissionalmente, né? O dinheiro, o dinheiro é bom. Tem que fazer um inventário numa área que vai ser suprimida. E que você tem tempo. Que vai ser suprimido. Vai ser suprimido. Você tem que fazer um inventário para poder licenciar aquela área. Tem que ter um dinheiro. Tempo é dinheiro. Ou o próprio valor das mercadorias, na verdade, nada mais é do que o tempo gasto por produzir. Toda a cadeia de produção. Você tem que identificar as plantas, se envolver o trabalho e tal, tem um nome que é militário. Não, claro que não. Mas também não é 20 minutos, hein? 20 minutos. Porque tem microbiologia, você tem um minuto, vai responder uma questão. Em cada aula, em cada aula. Você faz seminários com os seus orientados, os seus estagiários. A gente faz uma atividade fora do horário, para que todo mundo participe. E cada um apresenta uma coisa, as primeiras apresentações. Isso é novo, né? Na verdade, porque eu também sou novo. É uma criação sua, isso? Não, não. Isso já tinha no departamento. Já da época que eu era estudante, né? Só que ficou um pouco congelado o tempo. E eu estou retomando com os meus estagiários, que já são muitos, né? Mas o departamento também voltou a fazer com todos os professores. Então, a gente tem as, não sei nem, não sei, terça-feira. Tem um dia da semana com os professores. Teve só uma apresentação, uma primeira apresentação. Mas vão ser todos os professores que podem ser apresentados. Que legal. E vocês também. Que legal. Você é bem generoso, viu? Por quê? Porque você me permitiu filmar. Você não colocou, não ficou cheio de nove horas. E você mostrou pelo conteúdo do seu depoimento que você tem uma visão generosa de ciência que lembra a sua vinculação com o Boulain Marx, que não era bem cientista, era um artista, mas era muito genioso. Afinal, você foi orientando de alguém que tinha vínculo com o Boulain Marx. É, na verdade, tem muito mais assim, meu tio trabalhou com o Boulain Marx, meu pai trabalhou, a gente teve toda a influência do Boulain Marx, porque na região é... Ainda bem que você recebeu dele, porque ele gostava de lidar com o Boulain Marx, porque ele gostava de lidar com os jovens, ele ajudava, ele incentivava, orientava... E aí meus amigos de futebol, assim, de infância, trabalhava com ele. Os desenhos e as pinturas das plantas? Não, pintura de tela. Ele era pintor, né? Ele era pintor de tela. E o próprio jardim dele, de certa forma, é obra de arte, né? Porque foi o que ele tentou aplicar, unir a arte com a ciência. A pintura dele não era uma aquarela de flor, não, era uma pintura mais... Mas eram telas, tecido também ele fazia, tecido. Que legal. É bacana. Mais de paisagem? Não, não paisagem. Às vezes era bistroto, mas ele também pintou figurativo. É, teve a fase inicial dele era de figura, era um outro tipo de dele. Mas o final era mais, era abstrato. E aí, então, a vivência, assim, de infância era tudo o Boulain Marx. O Boulain Marx estava sempre ali, no orto lá onde meu pai tinha, para comprar plantas. Então, as pessoas do entorno da região, da ilha de Guaratiba, produziam plantas para o Boulain Marx usar no jardim. Entendeu? E aí, todo mundo começou a crescer, a se formar como paisagista também. Porque aprendia com o Boulain Marx, ah, também vou fazer. E aí, começaram a surgir outros paisagistas, assim, ou portos, né, na região, que trabalhavam com isso também. E eu estava no meio sem saber, nem gostava, nem achava, ah, que chato, né? Quando pequeno. Aí, depois que a gente cresce, a gente... Fica dentro, não sai mais. Fica mais fácil a gente aprender, aí gosta. Que legal! Fala muito da rosa amarela, a rara rosa, quase nunca vi. Será que por ser rosa, ou por ser amarela, rara cor de rosa, cantada nas rodas, falada nos sambas? Samba de rosa, palma rosada, o nome da rosa é o nome dela. Samba de rosa, palma rosada, o nome da rosa é o nome dela. Samba de rosa, palma rosada, o nome da rosa amarela. Samba de rosa, palma rosada, o nome da rosa é o nome dela. O artista avista essa planta, num canto canteiro, a visão que ele canta, será que por ser flor, ou por ser cor, clara flor de rosa? A vista do artista, a flor do sambista. Samba de rosa, palma rosada, o nome da rosa é o nome dela. Samba de rosa, roda rosada, o nome de amara é rosa amarela. Quando encontrar, guarde uma pra mim, depois de olhar e olhar, vou esperar o tempo que ela durar. Samba de rosa, fazer um rosário, cordão cor de rosa e contas com asas de pétalas amarelas. Asas eternas, terço de vegetal e verso. Samba de rosa, palma rosada, o nome da rosa é o nome dela. Samba de rosa, roda rosada, o nome de amara é rosa amarela. Samba de rosa, palma rosada, o nome da rosa é o nome dela. Samba de rosa, roda rosada, o nome de amara é rosa amarela. Samba de rosa, roda rosada, o nome da rosa amarela. Legenda Adriana Zanotto